Dando continuidade ao assunto conceitos básicos de urbanização, nós vamos continuar analisando os tipos de cidades, os tipos de metrópoles e a sua importância dentro de um país e também dentro do espaço mundial. Então vamos acompanhar aqui no quadro. Observe metrópoles nacionais. As metrópoles nacionais são aquelas que lideram atividades econômicas e sociais de um país, concentrando todos os tipos de funções e como exemplo nós podemos citar Belo Horizonte, Fortaleza e Manaus. É claro que existem outras, apenas um exemplo, mas as metrópoles nacionais têm uma importância não só na sua região, mas a sua importância em nível nacional, para todo o país, como o próprio nome já diz. Existe uma grande conexão entre elas. Lá nós vamos ter aeroportos, sistemas financeiros, grandes empresas em nível nacional. Essas cidades são muito importantes para a economia do país. E na sequência nós temos também o conceito de megacidade. Você já ouviu falar em megacidades? Então, as megacidades são aglomerados urbanos com mais de 10 milhões de habitantes. E aqui no Brasil nós temos o estado de São Paulo, a cidade de São Paulo como um exemplo de megacidade. Também a cidade do Rio de Janeiro, com seu entorno, a sua área metropolitana. Tudo isso nos mostra como o Brasil tem crescido com mais de uma cidade considerada megacidade. Outras cidades do Brasil também, eu acredito que Salvador e Belo Horizonte também já ultrapassaram essa marca de 10 milhões. Estão sendo consideradas também como megacidades e outras cidades do Brasil que eu não citei aqui. Então, na sequência da nossa análise de conceitos básicos sobre urbanização, nós iremos falar agora a respeito das megalópolis, que são gigantescas áreas conurbadas e urbanizadas. Então, lembra que eu falei da conurbação no bloco anterior desse vídeo? A conurbação é aquela conexão entre áreas urbanas. Então, quando várias metrópoles se expandem, se conectam, Então, elas criam uma área chamada de megalópole. E aqui no Brasil nós temos uma área, por exemplo, São Paulo, que se conecta com várias outras metrópoles, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador e tantas outras no nosso país, que é um país bem desenvolvido em termos urbanos. A maior parte da população brasileira vive nas cidades atualmente. Na sequência, nós podemos falar também, como exemplos dessas megalópolis, a Sansã, que seria São Francisco e San Diego, lá nos Estados Unidos, que engloba uma vasta área metropolitana. Também existe a Tokozaka, que é Tóquio e Osaka, no Japão, que também são exemplos de megalópolis em nível internacional. Também podemos falar a respeito das famosas cidades globais. Você já ouviu falar nas cidades globais? Bem, as cidades globais, elas têm algumas características próprias, como, por exemplo, a influência e participação ativa em eventos internacionais. Então, quando tem ali uma Olimpíada, uma Copa do Mundo, geralmente essas cidades, elas são as sedes e são a porta de entrada para o país. Então, é nelas que nós encontramos os aeroportos internacionais. Está aqui, inclusive. Uma característica das cidades globais são os aeroportos internacionais de grande porte. Essa cidade precisa ter um aeroporto internacional de grande porte para ser uma cidade global e também ela precisa ser a sede de grandes empresas, especialmente as multinacionais ou transnacionais. Então, essas cidades, elas possuem outras características e todas elas conectam o país com o resto do mundo. E aí, como exemplo, nós temos Nova Iorque, Tóquio, São Paulo, podemos falar também do Rio de Janeiro. Todas elas são consideradas cidades globais, pois conectam o país ao resto do mundo. Muito bem. Então, até aqui nós analisamos os principais conceitos de urbanização. Falamos ali a respeito desde o município até as megacidades, até as cidades globais. Falamos ali do conceito de conurbação. É importante que você tenha anotado aí no seu caderno. À medida que você vai assistindo as aulas, você deve anotar. Você pode pausar o vídeo, você pode voltar e revisar os principais conteúdos. E no próximo bloco, eu vou falar a respeito de como as cidades surgiram, as cidades que nós conhecemos hoje, assim como ela é. E também vamos falar sobre os impactos ambientais que elas causam no planeta. Então, eu te espero no próximo bloco. Esses vídeos que eu estou deixando aqui na tela agora são vídeos que você pode querer assistir a seguir. Qual vai ser o próximo da sua lista? Tchau, tchau.